Vou agora mostrar o que acontece na segunda volta. Já acabei a primeira volta. Acabei a primeira volta e depois virei o trabalho. Então fiz as minhas argolas de 5 até o fim. Virei o trabalho e no princípio fiz dois pontos baixíssimos para ficar no meio da primeira argola. E depois o que acontece é que estamos a fazer uma repetição do seguinte padrão. Dois correntes, um picô de 3, dois correntes, agarramos com ponto baixíssimo na segunda argola e repetimos outra vez. Dois correntes, um picô de 3, de 3 significa 3 correntes e ponto baixíssimo no primeiro corrente. Depois de dois correntes, agarramos com ponto baixíssimo na argola seguinte e assim até o fim. Vamos agora executar um, ou assim, dois correntes, um picô de 3, 2, 3, ponto baixíssimo. Dois correntes e no meio da argola a seguir com ponto baixíssimo. Pronto. Assim continuamos até o fim desta carreira. Obrigada.